Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está entrando agora no meu canal. Aqui é o evangelista Cleberson Lima para mais um Devocional, mais um momento de meditação bíblica. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler apenas três versículos, versículos de números 24, 25 e versículos de número 27. Ok? Para você que não é inscrito ainda no meu canal, você se inscreve. E se você achar o conteúdo de relevância para você, pode dar o seu like. E você também pode ativar o sininho, que é a serventia da casa, para que você não perca nenhuma atualização. Então vamos lá ao texto, que diz... E foi com ele, e seguia uma grande multidão, que o apertava em certa mulher, que havia doze anos, tinha um fluxo de sangue. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Eu gostaria de falar sobre obstáculos. Você tem enfrentado obstáculos? Talvez você está agora, nesse momento, assistindo a esse vídeo, e você está cheio de obstáculos. Obstáculos na sua vida emocional, sentimental, obstáculos na empresa, obstáculos no casamento, obstáculos a respeito de uma enfermidade. Você está enfrentando obstáculos que parecem impedir de você chegar ao local desejado. O local que você deseja chegar, que é o local da vitória. Que é o local onde o nome do Senhor pode ser e vai ser glorificado na sua vida. Mas, se você quer aprender a vencer, então fique comigo, pois esta mulher que sofria de um fluxo de sangue há doze anos, ela venceu os obstáculos. O primeiro obstáculo que aquela mulher venceu foi o obstáculo da tradição religiosa, porque uma mulher que tinha esse fluxo de sangue contínuo era considerada como uma mulher leprosa, como uma mulher impura. Ela tinha que ficar à parte, ela tinha que ficar longe da sociedade. Mas ela sofreu esse risco, porque naquele momento que ela chegou até aquela multidão, talvez a mais agressiva, a palavra que mais agredia ali o seu ouvido, era a palavra impura. Você é impura. Talvez nesse momento você ache indigno. Talvez nesse momento você se ache incapaz, como aquela mulher se achava incapaz de chegar até Jesus. Mas ela venceu as tradições religiosas. Você pode vencer a tradição religiosa hoje, e você pode tocar as vestes de Jesus para receber a sua cura. O segundo obstáculo que aquela mulher venceu foi o obstáculo da multidão, porque a multidão apertava Jesus, ali realmente tinham muitas pessoas, era uma multidão. Nós não conseguimos descrever, a Bíblia não conta quantas pessoas tinham ali, mas aquela mulher foi entrando, vencendo aquela multidão. Não, você não vai chegar até o mestre, você não vai conseguir. E quem sabe hoje muitas pessoas, talvez até dentro da sua comunidade, dizem que não adianta mais orar, não adianta mais clamar. O mestre está muito ocupado, não importunes o mestre, porque ele não vai te atender, mas aquela mulher venceu a multidão. Venceu as palavras contrárias, venceu as palavras negativas. E hoje, o Senhor Jesus te convida a vencer também a multidão, a vencer as palavras contrárias, para que você chegue e toque na hora do manto de Jesus Cristo. Receba a sua vitória, e receba a sua cura, a porta aberta na empresa, no trabalho, a libertação, o casamento reestabelecido. Você pode vencer a multidão hoje, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, aquela mulher, ela saiu do ostracismo. Ela venceu, ela rompeu com a inércia. Existem coisas que você vai ter que orar. Existem coisas que você precisará tomar uma iniciativa. E aquela mulher tomou uma iniciativa. Eu não posso mais viver dessa maneira. Ela já tinha gastado todos os seus haveres com os médicos. Ela já tinha gastado todas as suas economias com os médicos. Mas ela saiu do lugar onde ela estava. E ela se lançou ao lugar onde ela poderia receber a sua bênção. Ao lugar onde ela poderia receber a sua cura. Quem sabe o Senhor Jesus te convida hoje. Sai do lugar onde você está, para que você receba. Toma a sua iniciativa. Se levanta a cabeça. Sacode a poeira. Porque a vitória é sua. Então, saia da inércia hoje. Não fique mais parado. Não fique mais estagnado. O próprio Jesus está perto daquela mulher. E você fala, o Senhor Jesus não está perto de mim. Mas você pode agora, em Jesus Cristo. Você pode acessar o trono da graça de Deus. Porque o véu foi rasgado. E você pode acessar o santo dos santos. E receber a sua vitória. Que Deus te abençoe. Obrigado pela sua atenção. Te vejo, então, no próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau.